Eu errei de, em cima da hora, na convenção, o maior erro político meu, que eu reconheço, foi em 2016 não ter sido candidato a prefeito. Eu perderia a eleição em 2016, mas marcaria a posição. O Valvernais, eu tinha pesquisa. O segundo lugar da eleição em 2016 ia ser nosso. Nós tínhamos um leque de partidos, um leque de candidatos e tal, mas, enfim, eu errei de, em cima da hora, na convenção, depois que o meu grupo político estava todo comprometido com alguns candidatos a vereadores, eu lancei uma candidatura a vereador que não deveria ter lançado, deveria ter sido candidato a prefeito. Então, esse é o erro maior da minha vida política que eu reconheço. Você lembra que eu cheguei a falar contigo sobre isso? E faço aqui, e faço uma autocrítica, porque a gente erra também na vida. Com certeza. Mas, enfim.